12 celebridades, 12 famosos das mais diversas áreas de atuação vão cantar mascarados aqui nesse palco. O Brasil inteiro conhece todos eles e muito, viu? Mas a nossa missão é descobrir somente pela voz. Esse desafio é pra mim, pra você de casa e pra um time porreta de jurados. Vamos conhecer? Gente, o Brasil ama de paixão essa mulher. Ela é linda e muito talentosa. Seja bem-vinda também, Thaís Araújo. Eu que tô amando tudo isso, Ivete. Simbora, Brasil. Vambora descobrir quem tá por trás da máscara. Já soube que você é uma grande detetive, viu? E pra completar o time de jurados, Rodrigo Lombardi, Simone e Eduardo Stablist. Dia 10, depois de Império. Eles se juntam a nós pra responder quem são as celebridades por trás da máscara. The Masked Singer Brasil nunca foi tão difícil reconhecer uma celebridade.